Do lateral esquerdo, Juan Tavares, jogador que tem apenas 20 anos de idade, fez sua estreia como profissional nesse ano, inclusive com a camisa do time Esmeraldino, ele que participou naquela vitória contra o Santos, já entrou ali nos acréscimos, inclusive estava cotado para iniciar como titular, já que por exemplo o Danilo Barcelos não poderia participar daquele jogo, o Hugo também estava já no Departamento Médico, acabou que o Jair Ventura optou pelo Dada Belmonte naquela situação. Entrou nos minutos finais, não comprometeu, fez uma partida consistente com a camisa Esmeraldina. Depois disso ficou no banco de reservas diante a equipe do Flamengo, Ceará e o Internacional até poder receber outra oportunidade que foi diante a equipe do Corinthians. Iniciou inclusive a partida como titular, aquele trio dos 4 defensores, 3 muito jovens, tanto o Zagueirão da Silva com apenas 21 anos, o próprio Ian Souto com 20 e o Juan Tavares também com os mesmos 20 anos de idade. Fez uma partida consistente, praticamente ele não levou nenhuma bola nas costas, apesar de no elenco profissional ainda não colocou suas principais características, por exemplo, de quando ele estava na base. Sempre foi um jogador bem ofensivo, bastante assistências principalmente, chegando na linha de fundo, mas agora com a camisa do Goiás nesses jogos iniciais, sob o comando do Jair Ventura, vem se destacando tanto pela sua competência juntamente com o time, um trabalho técnico muito bom e também na questão defensiva. Agora, por último, diante o Atlético Goianiense, acabou substituindo o Dada Belmonte, que já estava pendurado, acabou substituindo na segunda etapa o lateral meia-esquerda, ali meio que um ala esquerda de Esmeraldino e entrando o Juan no empate 0x0. Foi bem também, apesar de grandes chances do Atlético Goianiense terem sido criadas por aquele lado, o Atlético tentava trabalhar a bola pelo lado esquerdo do campo, mas não criou praticamente nenhuma oportunidade muito perigosa para o gol do Tadeu. Fórmula já é bom a gente entender sobre as questões contratuais desse lateral esquerdo, que já demonstrou ter um grande potencial com a camisa Esmeraldino. Como eu havia comentado no comecinho do vídeo, consultei o Eduardo Pinheiro e ele me confirmou que o vínculo do Juan Pablo nem é tão longo nem tão curto assim. Vai até dezembro de 2023, jogador que inclusive já fez o seu primeiro profissional com a equipe Esmeraldino lá na temporada passada. Inclusive tinha ficado ali mais ou menos uns 3, 4 jogos no banco de reservas na Série B, mas naquela ocasião tanto com o técnico Marcelo Cabo e também com o Glauber Ramos na reta final, não havia recebido oportunidades de fazer a sua estreia. Em 2020, inclusive, em 2022, melhor dizendo, disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior com 3 partidas e inclusive marcou um gol na ocasião. Disputou também mais duas partidas no Campeonato Goiano Sub-20 até ser convocado pelo técnico Jair Ventura, seu primeiro jogo, por exemplo, nessa Série A, onde ele ficou no banco de reservas, foi contra o Atlético Mineiro naquele empate por 2x2. Então não é um contrato assim tão longo, que dá, por exemplo, uma garantia maior para o time Esmeraldino, mesmo assim não é um contrato tão curto, onde, por exemplo, ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Acho bom a diretoria do Goiás ficar atenta em relação tanto à sua multa recessória, quanto principalmente tentar estender seu contrato pelo menos até dezembro de 2024 e dar uma maior garantia para quem sabe, inclusive, engatar uma sequência como titular no Verdão. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre o jovem Juan Tavares. Para você, ele deve ser o titular na posição ou é melhor o Goiás tentar o Dada Belmond ou o próprio Danilo Barcelos, ao menos o Jair Ventura, tendo mais opções para poder escalar o time.